salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo falando sobre o novo Forza Motorsport e eu só havia feito um react então a gente vai trocar uma ideia mais aprofundada sobre as informações que a gente está sabendo até o momento de cara deu para ver que a proposta da desenvolvedora é construir uma próxima geração de Forza Motorsport e nos colocar em um espetáculo de corrida como a gente nunca havia visto antes eu estou acompanhando o desenvolvimento do Forza Motorsport desde 2019 então dá para a gente ter uma ideia do tempo que é gasto para desenvolver um jogo de corrida começando do zero só para você ter uma ideia o aerofólio para choque do Forza Horizon 5 ele é desde o Forza Motorsport 5 então você percebe que quando vai lançando o jogo em um curto período que nem fosse o Rorais do 1, 2, 3, 4, Forza Motorsport 3, 4, 5 a desenvolvedora ela mantém alguns itens e faz algum tipo de reciclagem por exemplo afinação na física uma melhoria nos circuitos algumas atualizações mas a base do jogo continua sendo a mesma por exemplo Fórmula 1 é um jogo que é difícil trazer uma física 100% nova porque ele é lançado todo ano o Gran Turismo 7 que foi lançado agora o pessoal fala que a física dele é a mesma do Gran Turismo Sport tanto é que a configuração de câmera é a mesma já esse novo Forza Motorsport ele é construído totalmente do zero é uma forma totalmente nova chegando na primavera de 2023 o novo Forza Motorsport foi construído do zero para mostrar os consoles série X e série S a precisão da nova física revisada no ponto de vista né nosso que já é acostumado com força deu para ver que aquela câmera externa os caras já estão jogando no controle porque eu percebi uns toquezinhos ali e diferente do Gran Turismo que eu não tenho nada contra né que o Gran Turismo já traz aquela gameplay na câmera interna né mostrando que o jogo é para jogar no volante o Forza Motorsport mantém sua característica de câmera externa e a experiência de quem gosta de jogar no controle de Xbox eu gosto muito acho muito legal e principalmente eles manter essa pegada da câmera externa mais suave isso é uma coisa muito muito boa vai ser um sucesso esse jogo é interessante que a gente vê a proposta de cada uma das desenvolvedoras o Gran Turismo quando ele lançou o trailer dele de lançamento ele já traz lá a câmera interna tal que é bacana também para os jogadores e tem condições de montar um setup legal fica muito muito top agora o Forza Motorsport como o foco dele a maioria né que gosta daquela pegada de simulação mas quer uma pegada casual ele já traz aquela câmera externa de cara mostrando os detalhes da pista as partículas no ambiente a fidelidade o gráfico melhorado e o bacana disso tudo que para jogadores bem casuais mesmo você pode configurar o jogo para ficar bem easy né para pessoas aí que quer só dar um rolê e fica muito difícil para quem quer extrair o máximo né principalmente naquelas salas onde tem só carro estoque com punição para quem sai da pista quem consegue fazer ali extrair o máximo do carro ver que não é tão easy como parece ser a precisão da nova física revisada a beleza dos carros das pistas o novo sistema de tempo dinâmico totalmente moderno o novo sistema de dano o Ray tracing que vai funcionar em tempo real na pista isso tudo é para trazer um salto de geração e imersão principalmente para essas novas plataformas aí esse Forza Motorsport é o jogo de corrida mais tecnicamente avançado já feito esses detalhes foram capturados pelo Xbox Series X jogando no circuito de Maple Valley que é um clássico que foi lançado lá em 2005 se eu não me engano e como é uma pista bastante querida aí pelos fãs eu mesmo fiquei muito animado quando essa pista apareceu no Forza Motorsport 7 eu acredito que foi uma boa ideia trazer essa pista na gameplay porque ela tem vários detalhes até no Forza Motorsport 7 é uma pista muito bonita e agora nesse novo Forza Motorsport ela tá muito muito top cheia de detalhes e partículas que dá mais sensação de velocidade para gente e olha que dá para ver que essa gameplay ela não é 100% final ainda mas já dá para a gente ter uma ideia boa de como que vai ser o jogo e além do circuito de Maple Valley que foi o mais detalhado no jogo o trailer ele apresentou outras pistas aos jogadores circuito de Spa que a gente já conhece eu não sei se é o circuito que foi atualizado mas eu acredito que ele foi atualizado bem depois que o jogo foi finalizado a gente teve Laguna Seca que é uma pista que eu gosto muito principalmente a curva do saca-roli eu acho ela muito difícil teve também um circuito que Alame que é uma pista sul-africana que eu não conheço essa pista até fiquei na dúvida se ela é fictícia ou não mas eu acredito que o circuito Hakone no Japão esse circuito é novo tá eu acredito que esse circuito é fictício porque lá tá dizendo que é um circuito original de alta velocidade construído para mostrar a imersão tecnicamente avançada da última geração do novo Forza Motorsport então acredito que vai vai ter uma pista no Japão que é totalmente novo Grand Turismo tem um monte de pista no Japão né então provavelmente a gente vai ter aquelas características lá que a a galera aqui do Brasil gosta muito a galera do Drift aí deve estar com a mão coçando agora né e o que não podia faltar no novo Forza Motorsport é o novo sistema de tempo totalmente dinâmico a ideia é trazer aquela mesma sensação que você tem no Forza Horizon que sempre o clima tá diferente aonde você passa não está a mesma coisa você percebe que o Forza tem uma quantidade tão grande de clima diferente que às vezes a gente fica mano esse jogo é novo outro dia você tá jogando cara tá totalmente diferente não vai ser totalmente igual vai aparecer que a pista tem vida né que ali tá passando o tempo e as coisas estão se deteriorando lembrando que a mudança climática ela vai estar disponível em todas as pistas a todas as pistas vão ter as características de mudanças climáticas e todas as estações e assim como pilotos os da vida real percebem que mudança na hora do dia altera a temperatura do ambiente no Forza Motorsport novo não vai ser diferente ou seja a gente vai poder perceber a mudança da temperatura da pista e vai ser muito melhor do que muitos jogos aí que já foram lançados eu não vou falar o nome porque o Forza Motorsport já é acostumado com isso há muito tempo Forza Horizon tem aquaplanagem Forza Motorsport 6 já tem uma aquaplanagem que é muito chata só para você ter ideia eu vi o Igor Fraga que é um campeão aí do Gran Turismo ele falando que só agora no Gran Turismo 7 que ele percebeu a aquaplanagem no jogo só para você ter uma ideia e o Forza Motorsport 6 já tinha isso então a experiência dos caras não é brincadeira essas mudanças de temperatura na pista lógico vai afetar a aderência dos carros então se prepare que você vai para sentir ali uma certa diferença que te dá uma imersão maior né isso é muito muito bom e a gente vai ter aquele efeito de emborrachamento da pista também todas as características aí que tem na vida real a gente vai ter de pistas suja emborrachamento pista molhada temperatura esses novos detalhes de simulação adiciona mais profundidade mais drama dinâmica a experiência de uma corrida aí para você que vai adquirir esse novo Forza Motorsport os ambientes da pista foram capturados em fotogrametria que é uma tecnologia totalmente nova que está sendo utilizado aí nos jogos da nova geração e também tem a tecnologia de escaneamento de material em 3D ou seja todos os objetos ali eles vão ter a sua parte interna e a sua parte externa todos os lados do material porque eles foram escaneado em material 3D proporcionando mais realismo e fidelidade para você que vai jogar nos consoles ou nas placas de vídeo e da nova geração no clipe dá para gente ver que eles dão ênfase a grama as rochas vegetação que é em 3D o céu e as nuvens isso tudo é para mostrar o salto geracional em termos de beleza e detalhes que vão trazer para a nova geração eu vou falar para você o Gran Turismo 7 que que eu jogo no Playstation 5 as corridas noturnas elas tem uma beleza impressionante por causa dessa nova tecnologia principalmente de iluminação que tá tendo a noite é totalmente diferente não é aquela escuridão que tem no Forza Motorsport 7 ou nos outros jogos de corridas a geração passada é totalmente diferente quem joga o Forza Motorsport percebeu que lá em Maple Valley aquele brilho da roda gigante aquilo lá não é uma coisa comum tá muito real aquilo eu acredito que essa quantidade de tecnologia que fez com que esse jogo seja exclusivo para os consoles da nova geração ou quem quiser jogar na geração passada vai ter que jogar pelo xCloud revisando completamente a experiência de condução principal para aproveitar o poder dos consoles da nova geração isso fez com que o jogo incluísse uma melhoria de 48 vezes na fidelidade da física do game ou seja a simulação do Forza está 48 vezes melhor se a gente que é fã e até do Forza Motorsport 7 do 5 ao 7 esse novo Forza Motorsport ele tá com a fidelidade de 48 vezes melhor na física da simulação quem lembra aí o parto de égua que foi trazer o Paceto Costa competizione depois de um ano do lançamento para o Xbox One dá para você ter uma ideia que quanto maior a complexidade na física mais difícil é colocar ela nos consoles principalmente da geração passada assim como o canal Adrenaline falou como o Forza Motorsport o Forza Horizon é da Microsoft eles conseguem otimizar o jogo para rodar até mais bonito de que muitos PCs nos consoles então os consoles da nova geração proporcionou uma melhoria muito grande na física de simulação do novo Forza Motorsport isso é muito bom eu quero ver isso no Forza Horizon 6 com base no feedback da comunidade foi introduzido novos recursos de gerenciamento de pneus e combustível é uma coisa que tem no Forza Motorsport 7 mas ainda não é tão avançado como é aí na vida real e foi implementado no novo Forza para a gente ter mais estratégia ter uma imersão maior uma certa emoção e aquela coisa que você não sabe se vai dar certo ou não isso é muito bom ou seja além da pista as características da pista clima a gente vai ter que gerenciar até os pneus dependendo das condições da pista condições climáticas a gente vai ter que ter uma certa estratégia na escolha dos pneus do carro isso traz para você mais realismo você vai ficar mais tenso principalmente em campeonatos do Forza Motorsport ou até mesmo nas corridas de longa duração que é um sucesso no Forza Motorsport 7 eu tô vendo que a gente vai demorar um pouco para que se acostumar com o jogo depois que a gente comprar né porque além desses detalhes a gente vai ter o Ray Tracing tempo real trazendo detalhes incríveis aqueles carros que tem um motor exposto que tem um escapamento que fica todo incandescente você vai poder ver esses detalhes deu para a gente ver que detalhes como alumínio fibra de carbono tudo brilhando com arranhões dependendo dos impactos sem contar que eles fizeram um trabalho muito bom de auto reflexão e se você achou que acabou os detalhes no novo Forza Motorsport os danos nos carros são reproduzidos até os arranhões individuais na carroceria ou seja não é aquela coisa de você deu um toque no carro e amassa tudo é tipo assim se você só encostou só vai dar um arranhãozinho naquela parte do carro onde foi pego geralmente os jogos de corrida se você triscar em algum ponto ele arranha tudo e no novo motor esporte não vai ser tudo individual aonde tocou que vai ser arranhado aí depois os caras vem falar que a gente é fanboy eu quero ver alguém que fala um jogo para mim que tem esse nível de complexidade que a gente falou até o momento então sim foi implementado até simulação na direcionalidade do dano dos carros até a forma como que uma tinta se descasca quando é gerado o impacto no carro na escoriações das rodas que é uma coisa que a gente não vê nenhum outro jogo e na vida real tem isso eu vi isso na stock car depois que o carro chega mano a roda do carro toda descascada por causa do impacto com outros carros e dá para você ver lá no r8 esse detalhe que cara mano muito top isso e sem contar também que foi melhorada até a física do todo acúmulo de sujeira tá dependendo ali da forma como você está andando com o carro as partículas que vão estar ali naquele ambiente vai tudo para o carro ali que é totalmente diferente essa física também é um jogo que a ideia foi trazer tudo do zero nada da geração passada do força motor esporte algum analista de jogos quiser comparar o força motor esporte novo com outro jogo na minha opinião essa comparação não vai ser tão justa pelo nível de complexidade que tem no novo força motor esporte até o momento eu não conheço nenhum jogo de corrida que foi lançado para as plataformas atuais desenvolvido totalmente do zero eu gostaria de aproveitar você que ficou até esse momento para agradecer a todos os amigos que estão comprando os produtos da overclock com meu cupom e o link que está na descrição para quem não sabe esse produto é muito bom para você ter mais foco mais concentração mais de exposição durante o dia é um produto cem por cento saudável não tem contra indicação a ideia desse produto é substituir pelo energético porque ele é cem por cento saudável e dura muito mais que o energético é muito mais barato eu gosto muito de consumir esse produto para criar esse tipo de conteúdo para você porque depois que eu passei a consumir mais overclock eu tenho muito mais só que concentração e eu consigo fazer esse tipo de conteúdo muito mais rápido se você entrar no site lá embaixo vai até a tabela nutricional desse produto é 100 por cento saudável tem muita vitamina B tem a colina que é excelente para sua memória para quem é criador de conteúdo e não quer fazer vídeo gaguejando isso que é muito muito bom se resolver adquirir compra com meu cupom para você ajudar aqui o canal beleza eu espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima